Fim de semana Fim de semana E a novinha aqui na frente Dez manhã, eu tirei dez manhã Dez na sacanagem e dez na ousadia Dez manhã, eu tirei dez manhã Dez na sacanagem e dez na ousadia Essa é a aula na balada com o professor A aula de beijo e teste de cachaça Atenção pra chamada E cachaceiro Baladeiro E o solteiro E as novinha aqui na frente Cachaceiro E baladeiro E o solteiro E as novinha aqui na frente Dez manhã, eu tirei dez manhã Dez na sacanagem e dez na ousadia Dez manhã, eu tirei dez manhã Dez na sacanagem e dez na ousadia Eita, tia, que nessa aula Não tirei dez não Eu tirei onze e a gente se morra Dez na sacanagem e 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 dez na sacan